E aí galera do canal Inforo Net TV, tudo bem com vocês? Nesse domingo, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem? Em seus votos do canal Inforo Net TV Se você não for inscrito no canal Inforo Net TV, se inscreva no canal Inforo Net TV Ative o sino para receber todas as notificações do canal Inforo Net TV Nesse domingo, abençoado por Deus, eu venho trazer conhecimento para vocês Mas antes de começar esse vídeo, eu quero dar um abraço a todas as mães do Brasil e do mundo Aquela mãe que te acolheu, que dá sua própria vida por você Mãe é uma coisa sagrada, é uma coisa de Deus Feliz dia das mães a todas as mães do Brasil Esses são os votos do canal Inforo Net TV E também quero falar para vocês que a Inforo Net TV tem os melhores TV Box Temos mais de 50 modelos TV Box homologado pela Anatel Nossa certificação está na descrição desse vídeo TV Box, a concorrência só vem com um servidor A gente tem 4 servidores aleatórios 80 mil em conteúdo 4 aplicativos P2P E você não paga nada por mês Um TV Box completo Que te dá toda a interatividade para você e sua família Jorge, como é que eu faço para adquirir o Box da Inforo Net TV? Ó, nosso Televendas está aparecendo no seu monitor E na descrição desse vídeo, tá bom? Para você adquirir um dos melhores TV Box do mundo Está na Inforo Net TV Mas vamos para o tema desse vídeo O que é que mudou no Box mais mentiroso do mundo Em 2022 para 2023? Você quer saber? Depois da nossa vinheta, família Depois da nossa vinheta Vamos para o nosso vídeo Nesse vídeo a gente vai falar do Box mais mentiroso do mundo Tá? Eu quero falar para vocês Deixar uma ressalva para vocês Quem tem MXQ 4K E funciona bem Ótimo Os MXQ 4K de antigamente Era melhor do que o atual E quero falar para vocês Que muito fabricante Fabrica o MXQ 4K Para fazer esse vídeo para vocês A gente pegou dois fabricantes Da China Que veio da China Um modelo 2022 Do MXQ 4K E um modelo atual 2023 Vou falar para vocês a diferença Lembrando a vocês Que a Inforo Net TV Não indica você comprar um MXQ 4K Vou falar para vocês Vou falar para vocês os motivos É um Box que o Android dele é tirado de um celular É um Box que você pega aquele Box E você vê que ele não tem qualidade nenhuma É um Box que foi projetado para deixar uma TV smart Não para você utilizar streaming Lembrando a vocês Dá para colocar streaming Você que está vendo esse vídeo Tem um MXQ 4K que defende muita marca Dá para colocar streaming Mas ele não foi projetado para streaming Então não indico Eu acho um dos piores TV Box Se você discorda Você tem todo o direito A gente vive num país democrático Você coloca na descrição desse vídeo Se você discorda Mas eu tenho minha qualificação técnica E todas as especificações técnicas Que esse TV Box não tem qualidade nenhuma Então já vou começar o vídeo falando para vocês Vou soltar esse vídeo um pouquinho mais tarde Como é hoje dia das mães Já dei um abraço para todas as mães do Brasil e do mundo Vou soltar um pouquinho mais tarde Para você ver o vídeo do canal Inforo Net TV Também não se esquece de deixar o like Que é muito importante para o canal Inforo Net TV Se inscreva no canal Inforo Net TV Para você saber tudo do mundo do streaming E dos TV Box Mas vamos diretamente para o vídeo O modelo 2022 Vou me colocar ao lado aqui O que que acontece Ele vem falando que vem com Android 11 Ele não vem com Android 11 Ele vem falando que vem com 64 Tá? De memória RAM E 512 De armazenamento interno Sabemos que é tudo mentira Ele vem dizendo aqui Não sei se a câmera vai pegar bem aqui para vocês Dizendo que vem com 128 bits Não vem com 128 bits Esse é o modelo 2022 Tá? Do TV Box Tirar aqui Não vou mostrar o que que vem nele Porque é a mesma coisa que vem em qualquer TV Box Tá? 4K Ele é 4K Ó As informações aqui de novo Tá vendo? Android 11 64 de armazenamento Ou 64 de RAM 512 de armazenamento Tá? Ó Você vê ó De péssima qualidade o TV Box Ó De péssima qualidade Modelo 2022 Informações mentirosas Que passavam a falsa informação para vocês Tá bom? Esse TV Box Esse modelo aqui tem super aquecimento Tá? Pega a frequência 2.4 E a frequência 5.0 A vida útil dele para stream É menor Do que de um TV Box Bom Por quê? Porque os dois processadores Vêm desatualizados Tá? Vêm desatualizados Vêm com o Cortex A7 E o Mali 400 Dois processadores Desatualizados Ele não vem com 64 de armazenamento interno Ele vem com O 64 de RAM Ele não vem com 64 de RAM Ele vem com 2 GB de memória RAM E 8 de armazenamento interno 512 nem pensar Esse é o modelo 2022 Agora vamos para o modelo 2023 O modelo 2023 Ele vem com a caixa nova Vocês podem ver Ela é até meio apagada Vêm com a informação de 64 bits Que ele é 64 bits E não veio com a informação mentirosa Ele deixou vaga todas as informações Vocês podem ver Android 9 Ele não vem com Android 9 Tá? Ele vem com Android 7 O outro também 2022 Ele vem com Android 7 Também Tá? O Android dele é tirado De um celular Ele pega Ele pega a frequência 2.4 E a frequência 5.0 Tá? A caixa veio a mesma Mas eu vou falar para vocês A qualidade do TV Box Ele não veio Vocês podem ver que ele veio diferente Ele não veio Toda se balançando Mas o que? Eles colocaram a informação aqui Eles tiraram a informação da caixa E colocaram a informação mentirosa no TV Box TV Box com Android 11 64 de armazenamento E 512 De 64 de RAM E 512 de armazenamento interno Vocês podem ver Deixa eu ver se a câmera vai focar aqui bem para vocês Então eles tiraram a informação mentirosa da caixa E colocaram no MXQ 4K Tá? Então quando você abrir a caixa Você vai ver informações vagas Mas quando você abrir o TV Box Você vai ver informações mentirosas Mas o que melhorou nesse TV Box Esse TV Box Ele de verde Vem com Cortex A7 Ele está vindo com Cortex A53 Com a rotação do processador Que é os MHz baixo 1.0 E o segundo processador Ele continua com o Mali 400 Então você já vê que é um TV Box Que ele não é projetado para streaming Porque o primeiro processador Ele fica para gerenciar o sistema operacional Android E o segundo processador Ele fica para áudio e vídeo Ele veio com o primeiro processador atualizado E o segundo processador desatualizado Porque esse TV Box Ele foi projetado para deixar uma TV smart Não para streaming Mas você já vê a diferença Do TV Box 2023 para o 2024 Tá? Você já vê a diferença Agora eu vou pegar para vocês o 2022 O 2022 Ele vem com os dois processadores desatualizados Não é um bom TV Box Para você fazer aquisição Você vê que é a mesma coisa Mas a diferença Eu vou bater aqui Eu vou bater aqui no 2023 Você vê que é diferente Tá? Você vê? Ele não fica Como se tivesse solto Agora o 2023 E a diferença Um box de péssima qualidade Mas ele veio melhor em 2023 Se alguém que fabrica MXQ 4K Está vendo esse vídeo Coloca os processadores atualizados Coloca ele em um bom TV Box Você encontra um TV Box desse Por 120, 130 reais Tá? O que é que dá para fazer com esse TV Box, Jorge? O que é que ele veio projetado? Nesse vídeo você ficou sabendo Ele veio projetado para deixar uma TV smart Dá para colocar streaming Na versão 2023 Ele esquenta menos O que a versão 2022 do TV Box Ele esquenta menos Tá? Ele esquenta menos Mas não é um bom TV Box Ele é um TV Box Que o Android dele é tirado de um celular É um TV Box que tem muito travamento É um TV Box que vem com muito superaquecimento E para eles Colocar esse TV Box Porque ele não coloca dois dissipadores de calor Já que a saída de ar do TV Box é atrás Eles colocaram a saída de ar certinha no TV Box Então fica a dica do canal InforNet TV Se você está comprando seu MXQ 4K pela primeira vez E a pessoa está te passando falsas informações Vale a pena você ver o vídeo do canal InforNet TV primeiro Para você tirar suas conclusões E coloca na descrição desse vídeo A gente vive num país democrático Coloca na descrição desse vídeo Se você acha que vale a pena comprar um MXQ 4K Ou se você discorda da minha informação Tá bom? Muito obrigado a vocês Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas Sobre o MXQ 4K Que para mim é o box mais mentiroso do mundo E o box mais mentiroso do mundo Essa é minha dica Mas se você discorda Coloca na descrição desse vídeo Bom domingo a vocês Feliz dia das mães Que papai do céu abençoe cada um de vocês E até o próximo domingo Se papai do céu quiser E ele quer Muito obrigado E fica com Deus Esse vídeo vai sair um pouquinho mais tarde Para você curtir todo dia das mães Com sua mãe Tá bom? Muito obrigado E fica com Deus Canal Infornet TV O único canal do povão Você pensou que ia acabar o vídeo, né? Mas eu vou deixar a concorrência louca É muita tecnologia que a Infornet tem O Alter Cooler É a tecnologia de refrigeramento O Alter Cooler Todos os TV Box com dissipador de calor 80 mil em conteúdo A concorrência só tem interatividade em casa Infornet TV você tem interatividade em todo lugar Tanto no seu TV Box Se você estiver na rua Você tem toda a interatividade da Infornet TV móvel Pelo celular você tem toda a tecnologia da Infornet TV Tanto na sua casa como na rua Você tem toda a tecnologia do canal Infornet TV Agora acaba esse vídeo Infornet TV BEM E EMAN EMAN EU thin Obrigado.